E aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse motor aqui. É um motor térmico a vapor. E antes de começar o projeto, eu queria dizer pra vocês que o canal tem um novo parceiro, a galera do canal Double Nick. É um canal voltado à informática e case mod. Então, eu queria dizer pra vocês que em breve eu vou estar começando uma série no canal sobre case mod. E não tem um canal melhor que represente essa área do que o Double Nick. Então se inscreve lá no canal deles. Bora pro vídeo? E esses são os materiais que vamos usar no projeto. Essa é a estrutura básica do motor. Com uma tinta eu vou estar melhorando a cara do projeto, pintando a madeira e a lata de sardinha. Também pra dar uma resistência à água. Com a ajuda da furadeira eu vou fazer os quatro furos aonde foram marcados. E agora com a ajuda dos parafusos, vou fixar a lata de sardinha na base. Ela tem que ficar bem presa. E agora vamos cuidar da lata. Vamos tirar tudo que tiver dentro dela. Com a ajuda da furadeira eu vou estar fazendo o furo. E com o alicate eu vou estar terminando o trabalho. Agora é só puxar o que tiver lá dentro. Geralmente é só isso que tem. Agora com o bico de cola de PVC e um caninho de antena. Com a ajuda do Duraepox vamos fazer a vidação da lata. O tubinho de antena vai servir para diminuir o buraco e aumentar a pressão do vapor que vai sair quando tiver aquecido. E agora vamos prender o reservatório na base. Pra isso eu vou estar utilizando o arame. E eu vou dar duas voltas na lata. Agora é só moldar do seu jeito. Nas extremidades do arame eu vou estar fazendo o suporte para colocar os parafusos. E essa ficou pronta. E agora vamos fazer a da frente. A da frente ficou em outro formato mas isso não importa muito. E eu esqueci de falar. Vamos fazer quatro furos também. Desse jeito que vocês estão vendo. E prender com o parafuso na base. Agora vamos fazer dois furos para colocar a hélice. Com um tubinho de antena ou de pirulito vamos fazer o eixo. Agora vamos cortar quatro pedacinhos iguais de lata. Para fazer as pás da hélice. Eu vou estar utilizando quatro. Se você quiser você pode utilizar seis. Mas quatro eu acho que ficou bem legal. E certifique-se que ela esteja girando muito bem. Agora vamos fazer uma curvatura na hélice. E com a medição do centro. Vamos fazer uma curva de 90 graus. Colocar o eixo. E fechar. E é importante que gire sem nenhum problema. Agora vamos ajustar a posição. Pode ficar na parte de baixo. Ou na parte de cima. Desde que o vapor ele encorte nas extremidades da pá. Esse aí é o melhor formato que eu achei. E com a cola quente eu vou estar fixando ele na base. Agora é a hora de acender. Eu vou estar utilizando água e álcool. 60 ml de cada um. Com a ajuda de uma serinha e agulha. Eu vou estar introduzindo água naquele furinho que a gente fez. Em tubinho de antena. E agora eu vou estar colocando álcool na lata de sardinha. Demora mais ou menos alguns segundos para o motor ligar. O motor está bom. Mas eu estou vendo que o fogo está subindo muito alto. E está saindo muito vapor. Isso quer dizer que o projeto fica um pouco perigoso. Então vamos estar corrigindo isso. Com o fundo de uma lata de refrigerante. Eu vou estar fazendo essa base aí para cair a água. Com uma lata também eu vou estar fazendo alguns furos nela. E encaixando lá na lateral para o fogo ficar contido ali dentro. E também eu vou estar fazendo esse abafador aí do tamanho da lata de sardinha. Que foi muito difícil apagar o fogo do projeto. E depois do retoque final. E agora é só ligar o motor. E depois de tudo é assim que ficou o nosso projeto. E depois de tudo é assim que está chegando. E agora, com a ajuda do abafador, eu vou estar apagando o fogo. E esse foi o vídeo. Então, se você gostou, já sabe como me ajudar. Não esqueça de se inscrever no canal do Bonique e no meu canal. Então, falou, valeu, fui!